Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de histórias sobrenaturais e casos sem explicação, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se gostar da história, deixe o seu like. A história de hoje foi enviada por Alexandre Pimentel, da cidade de Goiânia, em Goiás. Eu e meu amigo Lucas estávamos passando as férias na fazenda da minha família, aqui em Goiás, e de manhã decidimos dar uma volta de quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo. Ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então nós seguimos o nosso caminho e continuamos a entrar cada vez mais para dentro da mata. A trilha estava quase sumindo e eu nunca tinha ido tão longe. Não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em um determinado ponto, vimos uma cabana velha de dois andares que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente, que tinha desabado, e a porta estava fechada com tábuas de madeira. O Lucas insistiu para que entrássemos para explorar a cabana. Meio que a contragosto, eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão, fiquei surpreso com a firmeza dela. Apesar de parecer ter mais de cem anos e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha duas partes. Uma parecia ser a cozinha e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo e tinha uma escada em espiral nele com a base cortada fora. Só tinha sobrado a parte de cima. Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada. E assim que ele subiu, ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado e era difícil respirar. Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente, nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Nós não nos movemos, imaginando que poderia estar à espreita lá embaixo em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então nós dois olhamos para o buraco na parede e sem uma palavra nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro e depois foi a minha vez. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor. Era bem pequeno e estreito. Estava difícil respirar lá dentro. O ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro, ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo, a voz ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos vivos da cabana. Então começamos a ouvir os passos de novo. Só que dessa vez, eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande no andar de cima. Nesse momento, a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer até ficar totalmente imóvel de novo. E o silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora. Eu falei. Vamos sumir daqui. Então, eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Foi quando o Lucas começou a gritar, dizendo que ele tinha visto alguma coisa lá dentro. Ele conseguiu sair de dentro do buraco com muita dificuldade. O meu corpo inteiro tremeu. E eu senti todos os pelos se arrepiarem. Enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para um andar de baixo. E assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem está aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então, uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns dois segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do segundo andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária. Mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. Minha mãe, quando viu a poeira na nossa roupa, quis saber o que estava acontecendo. Nós então falamos da velha cabana que tínhamos entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado uma atividade paranormal. Porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava saindo de dentro do buraco, ele sentiu o que parecia uma mão humana pegar na perna dele. E eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nessa terra deixadas para descobrimos e entendermos. E o mais importante, agora eu creio que o paranormal existe, para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas e comigo naquele dia. E nós dois jamais esqueceremos aquela experiência.